Ela era uma assassina em série que seduzia e matava a sangue frio. Essa mulher seduzia os homens que ficavam nesse ponto de ônibus. Ela era muito bonita. Os homens se encantavam por ela. E ela os levava para a floresta e os matava. Ela trabalhava com suas amigas em uma quadrilha. Ela se aproximou de um rapaz para seduzi-lo. Mas ele nem ligou para a moça, pois ele estava muito concentrado em seu livro. Ela até mesmo sentou ao lado dele, mas ele não deu moral. Ela ficou muito brava por ser ignorada. E suas amigas foram lá ajudar, passando na frente do rapaz para chamar a atenção. Porém, o rapaz estava ignorando todas. Elas então pensaram que ele gostava de homem e chamou um amigo para seduzi-lo. Ele chegou e pegou o livro do rapaz. Mas ele não se importou, pegou seu livro e voltou a ler. Vendo aquilo, a mulher teve uma ideia. De seduzir com um pedaço de bolo. E assim ela conseguiu chamar a atenção do rapaz. Ela tentou levá-lo para a mata, mas não olhou para os lados e acabou sendo atropelada por um ônibus. E assim ela conseguiu. E assim ela conseguiu.